E se tratando da educação no nosso município, quais medidas você teria a propor, caso você ache que a educação precise melhorar? Não, a nossa educação é boa, mas a educação é... quanto mais você... a fomenta, melhor, né? Assim, eu acho que a gente precisa melhorar mais questões de... mais professores, né? Mais... interagir mais com os jovens estudar. Meu menino hoje, ele é presidente do Grêmio Estudantil, ele viaja muito para falar sobre esse Grêmio Estudantil, sobre o SECA, e eu vejo que, assim, são poucos alunos que se dispõem a estudar, a se... ficar, assim, mais centrado, buscar mais. Os nossos jovens estão muito focados em celular, joguinho, e não querem mais estudar, a vida é fácil. E, assim, com esse cartão aí para todos aí, o cartão de jovem, como é que é o nome, gente? Me lembrei, né? E de jovem. Eu acho que não é um incentivo, não. Para viagens gratuitas, né? Eu acho que não é um incentivo. Não, os jovens recebem pé de meia. Ah, é um programa pé de meia. Recebem para estudar. O que é que acontece? A criança, ela não vai para a escola querendo aprender. Ela vai porque ela sabe que ela vai receber esse pé de meia. Eu acho que isso não é um incentivo bom. Um incentivo. Eu vejo muitos coleguinhos meus que falam assim, ah, eu vou para a escola porque senão eu não corto meu pé de meia. Então, assim, a gente tem que incentivar os nossos filhos a estudar mais, a aprender mais e a querer um futuro melhor. Não ficar dependente disso, sabe? De um peitinho ali para mamar. Eu acho errado. Eu acho que tem que incentivar os nossos jovens a estudar, a buscar, fazer faculdade, a buscar. Tem um futuro independente. Não ficar amarrada em ninguém. Eu sempre fui muito independente. E, assim, isso me fez crescer muito. Não profissionalmente, mas como pessoa, sabe? No que sou hoje. Então, eu acho que a gente tem que incentivar mais os nossos jovens a buscar estudar mais, fazer cursos, aprender mais e a criar novos horizontes.